Salve, salve galera, e aí? Vim fazer um vídeo aqui, né? É, um vídeo rapidinho, rapidinho, né? É, pra ficar mais fácil, né? Ah, palavras em espanhol que tem origem árabe, né? Né? Aí, aí, vou falar tudo aqui, né? Então, vamos lá. Kibê é Kibê. Kibê é Kibê. Almohadiyas, 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 é almofada. Tá? Ohala, ohala, eu desejo. Tá? Ohala, eu desejo. É, asahar, asahar, asahar. É, flores de laranjinha. Asahar, flores de laranjinha. Tá? Asahar, a safrã, açucenas. Lírios, algodão, algodão, algodão. Alerci, Larissa, Ahorca, Ajorca, Alhibe, Alhibe, Cisterna, Alberca, 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 Piscina, Zanaroia, 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 Albaricoque, 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 é Damasco, Limão, Asselga, Alcachofras, 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 e tem fala com, em espanhol fala L, é o som de L, não tem, não tem, o L não é, nenhum português surgiu, não, em espanhol é, é só de L mesmo, Alcenga, Al, Al, não, Al não, é Aselga, Aselga, Alcachofras, Alcachofras, Alhibi, 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 então é isso, esse foi o vídeo de OVAP de OVBJ, espero que você gostado tem gostado é as palavras de origem árabe que se utilizam em espanhol espero que tenha gostado e espero que você goste aí deixa um like que ajuda muito largo de um like valeu e até a próxima esse vídeo vai ficar gravado até mais tchau tchau